Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoff e galera eu estou aqui para fazer mais um vídeo de survival points Para você que não conhece survival points e quer saber um pouquinho mais da série, fica atento porque agora eu vou falar das regras O survival points é um jogo de pontos, serão 6 dias de luta e quem matar mais pessoas vai ser um jogo de pontos E no último dia os 4 que tiverem com a pontuação mais alta serão premiados com itens poderosos e assim veremos quem será o vencedor Agora que vocês já sabem um pouquinho das regras, eu tenho que falar para vocês que survival points é uma série multiplayer Onde eu e meus amigos sempre se reúnem aqui para fazer alguma armada e vencer um do outro, como se fosse uma disputa Lembrando, tem esse villager aqui no meio que ele troca algumas coisinhas com a gente, eu só preciso ver o que ele tem aqui para trocar com a gente Então vamos dar uma olhadinha, ele tem aqui, é, diamond né, tipo tudo de diamond pelo que eu estou vendo No caso espada e armadura e também tem um arco aqui de infinity, caramba que louco Ó, e tudo comprado com o Nether Star, então a gente já sabe o que é que a gente vai guardar aqui para fazer nossas coisas né Beleza, vamos lá, eu tenho que começar a abrir esses ovinhos aqui porque nesses ovinhos vem item e com esses itens a gente pode fazer tudo, tá ligado? Tudo, 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 então vamos começar aqui a abrir um pouquinho de coisa para pegar um pouquinho de item Na verdade não é coisa né Edu, é um ovinho né, que se chama ovinho easter egg, que desses ovinhos a gente consegue dropar alguns itens Também tem a lucky block né, que todo mundo já está cansado de ver, que é o bloco né, que vem algumas coisas da sorte e pode vir também azar Então a gente tem que tomar muito cuidado para abrir essa lucky block aqui e não vir alguma coisa que exploda a gente Mas beleza, vamos abrir porque a gente não quer perder tempo Outra coisa importante que vocês tem que saber é que não vamos ter itens de lucky né, então tudo que é feito de lucky, que é bem apelão e tal, a gente não vai utilizar Então é muito importante vocês saberem que a gente não vai utilizar lucky porque tem muita gente que fica comentando e tentando me ajudar Eu gosto muito disso, mas fique sabendo que lucky não está podendo então, quando vocês verem lucky, vocês esquecem do lucky porque é muito apelão Então a gente decidiu fazer algo um pouco mais casual, igual a gente faz E vocês acabaram de ver aí que não tem o Keep Inventor, isso quer dizer então que a gente morre e perde todos os itens É um problemão, eu sei, é um problemão, mas a gente tem que saber lidar com isso porque é a maneira mais fácil da gente pontuar e conseguir as coisas Mas beleza, estou tranquilo, eu só preciso voltar ali para pegar os meus itens que estão explodidos ali Eu também tenho que ativar o meu som porque está muito baixo, não sei se para vocês estão baixos, mas para mim está muito baixo E isso faz com que eu não consiga escutar o que está acontecendo Tanto que o Keeper estava explodindo ali, eu não escutei, é por isso que eu fui explodido Mas beleza, vamos lá, eu tenho aqui uma armadura, já vou colocar ela porque eu não coloquei Isso também resultou na minha morte Deixa eu ver o que mais tem aqui, deixa eu ver Tem uma picareta que eu já tinha, uma calça e um bloco de diamante que eu vou pegar agora Tranquilo, tranquilo, tem aqui uns bloquinhos que a gente pode fazer de mesa de encantamento e tudo mais Muito importante para a gente também Mas o mais importante é o que a gente pegou aqui agora, que é uma maçã vermelha para fazer Maçã do capiroto, no caso, que é aquela maçã encantada que dá muitos recursos Eu vou tentar abrir essas Lucky Blocks Só que eu estou com medo Porque, igual eu falei, pode vir azar E se esse azar vir, a gente morre Então deixa eu só pegar aqui pelo menos uma armadura completa Porque daí fica um pouco mais fácil da gente abrir essas Lucky Blocks Consegui aqui mais uma calça Só vou precisar de uma espada, porque eu estou matando os outros com picareta Não é muito legal Então, vem para cá A picaretinha não está funcionando muito bem A picareta não é tão boa Então, se tiver uma espada aqui desse ovinho É muito bom Então, venha, venha a espada, por favor Por favor, né Estou falando por favor Estou aqui uma espadinha Deixa eu ver o que ela é É uma espada de Iron Não é tão boa Mas, pelo menos, a gente já consegue matar os bichos E combar eles sem eles derrotarem a gente Tem uma enderpeel aqui É bom pegar, porque Às vezes a gente tem muita coisa No chão, entendeu Às vezes a gente abre muita coisa E vem muito item no chão Que acaba não dando para pegar tudo Entendeu Muita gente fica bolada aí Porque não entende Que eu não consigo pegar tudo Mas é que, às vezes, não dá para ver, gente Acontece mesmo Então, deixa eu só pegar esse Iron aqui também, né Porque o Iron é importante para a gente fazer bigorna depois E, pelo menos, a gente tendo um, assim, na mão Ele vem de monte depois Entendeu Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer É que quando eu começo a jogar algum jogo de PvP Eu começo a ficar meio acelerado E eu não consigo falar as coisas direito Mas eu vou manter a calma Aproveitar aqui que a gente está no começo Que o pessoal está tudo abrindo itens O que eu estou tentando explicar para vocês É que se eu tiver um item, pelo menos, no inventário Se caso vim outro no chão Ou eu passar por cima O item já vem para mim, entendeu Então, querendo ou não, é bom a gente ter o item no inventário Por exemplo, essa espada aqui É de Iron Então, não é do meu interesse Eu não tenho capacete ainda Vai faltar um capacete E aí, depois, eu já posso abrir aquele Lucky Block Para enfrentar os perigos que vêm da Lucky Block Porque a Lucky Block é perigosa, né, gente Lucky Block parece não ser Porque ela é amarelinha toda bonitinha e tal Mas não, ela é perigosa Inclusive, eu preciso pegar esse potinho também Eu acabei esquecendo desse potinho Esse potinho é importante Para a gente fazer poção Sempre que a gente quiser fazer poção É importante ter esse potinho E eu lembro que eu vi alguns aqui no chão Então, eu vou passar por aqui de novo Porque se caso tiver mais algum potinho A gente já pega aqui sim agora É espada de diamante, pessoal minha? É espada de diamante Eu consegui um espada de diamante Eu nem sabia que tinha ali Eu sou daltrônico também, tá, gente? Tem esse problema Então, às vezes, a cor que vocês conhecem E a cor que vocês entendem Eu não consigo entender Então, isso é um problema Eu não vejo muito bem A cor que vocês estão acostumados Acontece Eu tenho esse problema aí Mas o pessoal que me acompanha há algum tempinho Já está acostumado E acaba dando risada, às vezes, nas minhas burrices Porque acabo fazendo burrice, né? Eu não consigo ver a cor Acabo fazendo burrice Acabo deixando muita coisa passar Mas está difícil, hein? Eu estou vendo que está difícil vir esse capacete Eu não sei o que está acontecendo Mas esse capacete está bem difícil de vir aqui Já consegui três Netherstar Para você ter noção E nada do capacete Que coisa, hein? Que coisa Quantas Netherstar é uma espada ali De diamante com sharpness? Eu tenho que dar uma olhadinha depois Porque ali é bom que a gente não usa XP Entendeu? Então, a gente pode pegar, por exemplo Várias de sharpness ali E transformar Opa, um capacete E tem alguém ali na frente Que eu não sei quem é Tem alguém ali na frente O cara está indo lá comprar já Ou está indo ver os itens Deve estar indo ver os itens Eu estou sem comida, mano Isso é um problema Porque sem comida A gente não consegue fazer nada, né? Tem uma batata aqui Mas ela é envenenada Pelo que eu estou vendo Deixa eu ver se as duas é envenenada Acho que as duas é envenenada, velho As duas é envenenada mesmo Tinha um potinho de sopa aqui Opa, um peixe O peixe vai ajudar a gente Pelo menos eu posso correr ali Para brigar com ele Vai que eu consigo matar ele E consigo usar os itens dele, né? Vamos ver se tem mais algum potinho para cá Tem um peixinho aqui de novo, ó Vamos comer E tem também Um pote de sopa aqui Mas eu perdi Vamos tentar Ah, mas dane-se O Alfred Pelo que eu vi Ele já saiu Não, ele está ali Ai, mano Eu estou sem comida, velho Eu queria muito em cima dele Sério, gente Eu queria muito em cima dele Mas sem comida é complicado Vamos ver aqui Deixa eu pegar isso aqui Um potinho Vamos ver que é um saco de comida Ó, deu bastante Deu bastante, mas não é tanto assim Entendeu? Então é meio arriscado A gente ir para cima dele Acabar comida E eu acabar morrendo Eu tenho quatro enderpeel Dá para eu fugir Caso eu queira E nether star Eu tenho bastante nether star Eu tenho três Não é suficiente Se bem que eu acho que uma maçã ali É uma nether star Então a gente pode comprar Umas duas maçã E partir para cima dele Porque maçã Além de regenerar Vai dar comida Porque maçã é de comer Então deixa eu ver O que eu tenho aqui Aqui Opa Opa Deu para comprar Deixa eu comprar aqui mais uma então Mas vou comprar três mesmo Não dá nada Vou tentar matar ele Porque se eu conseguir Matar ele, mano Eu já consigo os itens dele E ele pode ter mais nether star ali Provavelmente ele está correndo Ele não vai correr de mim Não vai correr Então vamos Ferrou Ferrou que ele fugiu Ele fugiu Isso não é bom Ai Fiquei preso Fiquei preso Ele está aqui, ó Ele vai correr Eu preciso matar ele Para conseguir os itens dele, velho Tomara que ele não corra muito E brigue Ele correu ali Porque está acontecendo Alguma coisa ali atrás Que eu não sei o que é Mas eu sei que vale a pena A gente ir atrás dele Vamos ver Vamos ver Tem um parkourzinho aqui, ó Hum, deu certo Acho que dá para correr Atrás dele ainda, hein Acho que dá para correr Atrás dele ainda Caramba Ai Deixa eu pegar ele Não Eu preciso matar ele, gente Sério Eu preciso matar ele Se eu matar ele Já é meio que a minha andada Eu acho que acabou O enderpeel dele Se eu tacar o enderpeel nele Eu vou gastar quantos corações? Um ou dois? Porque eu já tenho um coração a mais Da maçã Eu poderia brigar com ele aqui, ó Ele quer... Uh, beleza Consegui algumas coisas aqui Vamos ver o que tem aqui De bom para a gente Pózinho de blaze É importante para a gente Fazer poção Deixa eu pegar aqui O pózinho de blaze Beleza Tem alguma nether star Será que ele tem alguma nether star Aqui já para a gente? Deixa eu dar uma olhada aqui Por tudo Mas eu acho que não Nether star, não Tem gunpowder Vou passar por cima aqui Só para pegar Umas flechas Obsidian também É importante Para a gente fazer Mês de encantamento Agora eu entendo Porque ele estava pegando Diamante E o glowstone Nossa, o glowstone É importantíssimo Para fazer poções E nether star Ele tem nether star Ele tem nether star Então vamos pegar aqui A nether star dele Que é importantíssimo Vocês viram que a nether star Ele salvou a gente E se eu não fosse a nether star Eu não teria conseguido matar ele Então, afrinho Muito bom Foi bom te ver aqui Sabe? E ele tem até um frango Olha isso Tem até cinco frangos Caramba, que bom E uns potinhos a mais aqui Beleza Demos Nos demos super bem aqui Matando o afri A gente conseguiu bastante coisa Os itens dele explodiram Veio até para cá Caramba O cara explodiu Legal mesmo Mas o que a gente tem Que conseguir mesmo É nether star E nether star está sendo Um problema para a gente Já que uma espada De sharpness É dez nether star Ou eu estou errado Deixa eu dar uma olhada Sim, é dez Ele tem cinco, né? Ele tinha cinco Então eu consegui pegar bastante Se eu conseguir mais cinco Aqui dos ovinhos Eu já consigo comprar Pelo menos uma espada E aí sim Eu vou ficar um pouco Mais apelão Porque eu acho que ninguém Ainda tem espada De sharpness Então, mano Eu só preciso agora De cinco nether star Para conseguir comprar uma espada E aí sim eu serei Meio que o vitorioso Aqui por momento Eu consegui mais uma nether star Ali que eu vi Mais outra aqui Eu tenho sete já Beleza Eu só preciso agora De mais três E aí sim eu vou conseguir Tá bem fácil Tá bem fácil conseguir Não vou negar não Tá muito fácil Eu acho que é até importante A gente fazer uma bigorna Depois E pegar um monte de Sharpness 1 ali E fazer aí Para a gente Uma espada bem apelona mesmo Porque sempre que a gente Faz mais parapelona A nossa chance Fica maior mesmo Então vamos ver aqui Que mais que vai vir Só preciso quebrar Mais algumas coisas Até agora Ninguém aqui perto de mim Então provavelmente Eu tô sozinho aqui Abrindo ovinho De Lucky Block Se é que eu posso chamar assim Que é um ovinho da sorte também Opa Na verdade Block É bloco Então não pode ser chamado assim Então vamos chamar de easter egg Mesmo Tenho nove Tenho nove Então já dá para fazer Bastante coisa Só que eu preciso De mais uma Para comprar a espada Depois que eu comprar a espada Eu fico um pouco mais OP E aí sim Eu já vou poder Brigar com mais força Com os caras Deixa eu só Pegar esse aqui Esse aqui vai embora Preciso do potinho de sopa Que é importante Maçã Tenho bastante coisa Velho Tenho bastante coisa Já olha Mais pauzinho de Blaze Eu acho que eu já vou guardar Essas coisas no meu baú Porque se caso eu morra Entendeu Eu já tenho guardado elas Então eu vou guardar Bastante coisa No baú E eu acho que é só Só precisar de uma nether star Uma nether star A gente já ia fazer Toda a diferença aqui Só uma só Só preciso de mais uma Eu tenho nove Opa Parece que veio mais uma Dez Aí beleza Eu já vou ter uma espada Forte Eu já vou estar meio que mais forte Que todo mundo Então coloca essa espadona para cá Agora eu vou subir ali em cima Guardar os meus negócios Porque ali onde que eu spawnei Ali ó Onde que eu estou spawnado Entendeu Tem um monte de baú Então isso é bom O problema é que é muito alto Então se eu subir aqui E alguém sei lá Me der uma flechada Eu caio e morro na hora Não tem como eu me salvar Entendeu Mas querendo ou não O fato de ser muito alto Acontece a mesma coisa Com a pessoa que vai tentar Me derrotar aqui em cima Porque ela vai ter que subir também E daí eu posso dar uma flechada nela E também posso derrubar E tudo mais Então é bem legal Eu peguei um lugar bem legal mesmo Então vamos fazer assim ó Vou guardar todos os itens importantes aqui Primeiro tem que matar esse creeper aqui Porque esse creeper aqui Tá com problemas Né E vamos fazer assim ó Obsidian eu vou deixar uma comigo Porque nesse caso Vai aparecer mais uma Na verdade eu vou fazer com todos Todos os itens aqui que são importantes Eu vou deixar sempre um comigo Porque esse caso eu passar por cima Eu consigo pegar mais Entendeu Então sempre eu vou deixar um comigo Pra manter essa ordem Organizada assim Entendeu Potinho também Eu vou deixar um aqui comigo Blaise pau Também Eu vou deixar aqui um pouquinho Comigo Maçã também E diamante também Eu vou deixar um aqui comigo Por quê? Porque toda vez É igual eu falei né Passei por cima Peguei Daquele jeito Não tem outro Entendeu Então é bem importante A gente ter essas coisas aqui Com a gente Beleza O resto dos itens Que são meio que lixões Eu vou deixar aqui pro lado E tem uma bigorna ali Isso é importantíssimo Tem uma bigorna Eu não preciso fazer bigorna Mas beleza Continuando o nosso papo O resto dos itens Eu vou jogar aqui As coisas que não são importantes Muito bem importantes E eu vou deixar tudo Pro chão aqui Pra Sei lá né Sei lá Se caso A gente precisar de outra coisa Tem espaço no inventário O que eu vou fazer Falta mais algumas coisinhas Não lembro de estar o baú aqui meu Qual que foi o baú Que eu coloquei Foi aqui E eu vou deixar esse aqui também Tranquilo gente Já tô aqui com tudo Que a gente precisa Tô com uma espada forte Eu já posso brigar Com o pessoal Entendeu Eu só não sei Se eu vou encontrar alguém Aqui pra derrotar agora Mas eu já posso brigar Porque eu tô aqui com o Sharp Nezu Então é bem importante mesmo O que eu vou fazer então Já que eu não tenho muito mais o que fazer Eu vou subir aqui nesse sofá E os meus últimos segundos aqui Porque a gente tem 15 minutos Todos os dias Pra se equipar E fazer as coisas que tem que fazer E como o nosso tempo tá acabando Eu não tenho muita escolha Eu vou me sacrificar aqui Eu vou abrir Feito doido Pra ver o que vem de bom Pra muitas coisas boas Ó Mesa de encantamento Já é bom Beleza Mais um pouquinho aqui Mais um pouquinho aqui Mais um pouquinho Eu acho que já tá bom né Já testei demais a minha sorte Só vou tacar um negocinho aqui ó Ferrou Falei que já tava bom Eu sei quando tá na hora de eu parar E estava na hora de eu parar Mas beleza galera O importante é que a gente já tem aqui Uma espada Muito apelona ali Que é uma de Sharp Nezu Todo mundo pode olhar assim E falar Nossa Dom Mas só isso Sharp Nezu Mas é muito importante Já que a gente É o único que tem Entendeu Eu não vi ninguém vindo aqui comprar Além do Affair Como eu matei o Affair Ele não tinha espada Então eu sou o único Que tem espada de Sharp Nezu Ou seja Eu tô muito apelão Já é um grande avanço Aqui na frente de todo mundo O que eu tenho que fazer agora É continuar Abrindo esses ovinhos aqui Pegar um pouquinho mais De Nether Star E completar o meu set Full 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 Encantamento aqui No caso É Protection Entendeu Porque aqui é muito difícil De vir XP Então quanto mais a gente fazer aqui Mais fácil A gente vai ficar forte Entendeu Galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou Já sabe Deixa um likeão aí pra nós Não esquece Porque quanto mais rápido A gente chegar nos likes Mais rápido vai ter outro episódio Vai ter outra série dessa Então quem gosta de survival points Survival luck Survival tudo Tá ligado Já vai deixando Aquele likeão aí pra nós E eu falo que é survival luck Survival points Porque é o mesmo conceito Entendeu gente Mas na verdade Isso aqui é survival points Que a gente vai ponto E quem ficar com mais ponto Já fica Já sabe né Já vence o rolê Tô indo agora Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau